Ela quis dizer que não quer que ele vá embora. Ela quer que ele viva a vida toda com ela. Gente, calma. Mas se com a lição aqui, uma hora esse momento vai acontecer, né? Uma hora esse dia vai chegar. A gente quer pais, pai, mãe, que cria filho. Tô com dor de cabeça, meu Deus. Tem que ir embora um dia, né? Infelizmente. Cria um filho pro mosto. E que ficam até os 40 anos. Tem que ir embora um pouquinho, cara, que eu falo sério. Tem uns que ficam até os 40, tem uns, o quê? Um máximo, uns 70. Tem uns filhos que não se encontram no mundo e realmente se encontram com os pais. Porque quando chega a hora dele sair, ele já vê que já tá tão apegado aos pais que não tem mais como. Ele se perdeu da sociedade. Ele não conseguiu encontrar um amor, ele não conseguiu aconchegar um propósito e acabou achando o aconcheguo dos pais. Não que seja esse caso aqui, não sou filho. Não, é porque é isso aí.